Então vamos ver primeiro se o Ajax está funcionando e se vai chegar esse e-mail ali pelo menos Então vou criar aqui o recuperar.php, vou abrir um bloco php, vou já lançar a conexão aqui nele E vamos aqui testar o seguinte, se o campo, que é o campo e-mail que nós temos ali, está sendo recuperado aqui Post e-mail Ele vai ter que mostrar lá e aí fica fácil para nós sabermos, então vem aqui no recuperar a senha Deu não, deixa eu já inspecionar o elemento, console Ajax não é uma função, então está faltando os scripts que reconhecem o Ajax Vamos ter que inserir ele aqui Eu vou colocar os scripts da seguinte forma Aqui nós temos o script do Bootstrap, mas eu não tenho nenhum do Ajax O que tinha eu acabei apagando Para funcionar eu tenho que ter esse script aqui Ou então tem que ter o Ajax no projeto como é lá no painel Então mais um aqui, script para chamar o Ajax Sempre que vocês precisarem, pode inserir ele que vai funcionar a chamada Aqui ainda ele apontou um erro, mas aí foi vacilo meu Porque na hora que eu fiz a chamada do recuperar eu escrevi errado, está vendo? Que é o recuperar.php Vamos atualizar de novo E agora aqui tem o script Ele tem que conseguir Pronto Já estamos aqui, já está andando a coisa Então aqui vai ser o e-mail, a variável de e-mail E o que eu faço agora? Eu tenho que solicitar o envio de e-mail para ele Para esse e-mail na verdade que está sendo apresentado aqui E aí também vou criar uma base para nós podermos fazer isso Quem vai ser o remetente sempre vai ser o e-mail que você tiver deixado no config Que é o e-mail ADM E no mais nós faremos sempre esse mesmo envio aqui Eu tenho aqui no da loja Vou pegar um outro projeto que eu tenho para deixar como base aqui também O recuperar.php Ah, primeiro ele tem que verificar Lembrei que eu tenho que fazer isso Ele tem que verificar se o e-mail existe ou não E verificar se está preenchido também Então tem algumas verificações aqui Vou até utilizar lá Mas é basicamente o que nós já fizemos aí No decorrer da estrutura Então aqui, primeiramente Verifica se o e-mail está preenchido Se não for, manda preencher Depois vem com o result Para ele selecionar os usuários Conforme esse e-mail que está sendo passado Se o total de dados que ele trouxer para mim Que é o total de linhas Aqui eu coloquei dados Mas dá na mesma O nome da variável pouco importa Se o total de dados for maior que zero É porque existe Então aí se existe Ele vai recuperar para mim A informação da senha Caso contrário É porque não existe Aí eu vou dar uma mensagem para ele aqui Eco E-mail não cadastrado Pronto Então foi uma consulta Na tabela dos usuários Com base no e-mail Se existir Ele recuperar a senha E vou mostrar a senha aqui Para ver se está tudo certinho Se não existir Ele dá e-mail não cadastrado Por enquanto é o que eu estou pedindo Para que aconteça Aqui então eu vou mandar recuperar E-mail não cadastrado Agora se o e-mail está cadastrado Marcela por exemplo A senha Ih vacilei aqui Pronto Viu que ele foi como string Por que eu não posso passar daquela forma Agora deu certo 1, 2, 3 Beleza Então só que em vez de mostrar 1, 2, 3 Ele tem que me mandar isso para o e-mail Ele não tem que me mostrar aqui Então aqui é onde eu coloco o código Que vai fazer o envio para o e-mail Depois que eu já verifiquei Se existe ou não Eu faço esse envio E aí É o que eu vim a buscar aqui Que é essa instrução Então essa instrução Eu vou colocar aqui também Nos scripts para vocês Porque em vários momentos No decorrer do sistema Nós vamos fazer envio de e-mail Às vezes para o cliente Para poder mandar um orçamento Ou algo do tipo Então script Para envio de e-mail Utilizando a função e-mail Ué, mas se você não vai utilizar A php-mail Mas de jeito nenhum Que eu utilizo aquilo mais Em projeto e-mail Aquilo é terrível Para você configurar E dar manutenção Dependendo do servidor Então eu não indico E não aconselho Utilizar de forma alguma Aqui então enviar o e-mail Com a senha Nós vamos Eu poderia até tirar isso Ah não, eu tirei ou não? Isso aqui não é para estar aqui não Isso é só a base mesmo É um modelo de exemplo Na verdade Do que ele vai estar fazendo Então nesse exemplo aqui Ele está enviando O e-mail com a senha Então o destinatário É o e-mail ADM Que é o nosso O administrador O assunto É o nome Não da loja no caso Mas o nome Do Da oficina Então a variável Que é nome oficina É só alterar mesmo Conforme O que você colocou Aí A mensagem Vem aqui Decodificada Sua senha é E aqui ele mostra A senha que está recuperada Ali em cima E eu mando No cabeçalho Que é onde ele mostra O cabeçalho mesmo Do e-mail O e-mail Do ADM Aliás Perdão Perdão Vacilei aqui Isso aqui é o destinatário Para quem vai Para quem vai Para o e-mail Quem está enviando É que é o administrador Aqui é o e-mail ADM Agora está certinho O e-mail ADM No cabeçalho